Olá pessoal, sou o Dr. Carro, mais uma dica para você direto do Ford 1.6 Não aciona o ar-condicionado Não tem qualquer aviso na injeção eletrônica de algum possível problema Mas, assim, de lâmpada mesmo não Mas tem um códigozinho de erro de rede CAN Que você pode desconsiderar Mas o compressor continua não sendo acionado Você tem ali o acendimento da lâmpada no painel Mas o compressor, nada de ligar O cabra está sem ar-condicionado, calor lascado Então eu vou te contar uma coisinha Eu encontrei aqui uma resposta negativa para o acionamento do interruptor A solicitação de acionamento Espera aí, mas acende no painel do Dr. Carro e não chega no módulo de injeção e acionamento? Sim, não chega E por isso não vai rolar ar-condicionado Por quê? Porque a solicitação vai para o módulo de injeção E o módulo de injeção é que é o pai de todos ali que vai deixar ou não acionar o ar-condicionado Então, ele pede, chega no pressostato Mas não chega no módulo de injeção O que será que está acontecendo? Dá uma olhadinha aqui na tela para você ver A gente já tem aqui essa informação faltando A gente não tem o interruptor do ar-condicionado não acionado Mas está ligadinho no painel Mas não rola Então o botão está acendendo lá no painel Mas não liga E o defeito aqui é simples Você precisa consertar essa comunicação do botão Que passa por pressostato Passa por um outro componente perto do fio de secador Para poder chegar lá Mas será que é uma entupção de fio? E é isso que eu vou contar para vocês já já É, não falei para vocês que ia mostrar qual era o problema Aqui ó Bem na cara do gol Olha os fios tudo arrebentado aqui ó Dentro do chicotinho Então você percebe aqui claramente Que não vai chegar o sinal no módulo de injeção Do pressostato Porque os fios estão quebrados Mas você percebe o seguinte Você não vê o fio quebrado dentro da capa Aqui eu removi a capa Você não vê o fio quebrado dentro da capa O que você vê sim É a falta do sinal chegar no módulo de injeção Então essa é a hora, uma das muitas horas mágicas Que o seu scanner pode te ajudar Você não tem acionamento do ar-condicionado Mas você consegue perceber com a ajuda do scanner No modo de leituras Que não chega o sinal do interruptor Então acende lá O sinal chega aqui Mas daqui não sai para o módulo de injeção eletrônica O módulo de injeção eletrônica não vai mandar ligar o compressor do ar-condicionado Então é isso aí fãs do esporte automotivo Da mecânica revolucionária Das galáxias Então você vê que o ar-condicionado não acionava Não tinha qualquer erro memorizado sobre o ar-condicionado no sistema Mas através do scanner a gente descobriu que o sinal Do interruptor não chegava para o módulo de injeção E o módulo de injeção por si não liberava o funcionamento do compressor Esse sinal teria que vir do interruptor Mesmo o interruptor acendendo não chegava para o módulo Porque tinha fio arrebentado Você viu que a gente emendou E agora eu vou mostrar para vocês que está chegando o sinal aqui no módulo O interruptor do ar-condicionado acionado Então a gente emendou os fios E o sinal chegou perfeitamente Emendou do compressor também Agora com o ar-condicionado ligado Então você viu como você consegue tirar um proveito bacana Você que mexe aí com ar-condicionado automotivo Não dá para ficar sem o scanner O scanner não faz também chover sozinho Precisa também da sua interpretação, meu amigo profissional Mas você viu que foi uma mão na roda para descobrir a origem do problema Fio quebrado dentro Será que foi um rato? Será que foi um cachorro? Será que foi uma pedra? Mas os fios arrebentaram E agora você vê o problema resolvido Só aqui no Doutor Carro Eu peço aquele like básico E que você compartilhe nas redes sociais E conheça os DVDs Também fazemos consultoria para empresas, tá bom? Tá aí, defeito morto do ar-condicionado do Fiesta 1.6 2008 E eu fui, tchau! 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 Tchau!